Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conhecer um pouquinho aqui da cidade de Caeira, gente. Caeira fica aqui na região metropolitana de São Paulo. E olha só, gente, nós estamos aqui no bairro Vera Tereza, olha só. Pra mostrar um pouquinho aí pra vocês como que é o bairro. Pô, só coloca fogo, né? Joga lixo. Eu fico indignado com isso. E a gente tá mostrando um pouquinho aí pra vocês. Estamos aqui nessa rua, que eu não sei o nome, né? Não sou daqui, não tem placa. Mas é um pouquinho de Vera Tereza, ó. Tem muitos eucaliptos nessa região, sabe? De Caeiras, né? Caeiras é conhecida como a cidade dos eucaliptos. Então a gente vai mostrando aí pra vocês. Tem esses prédios que estão construindo, sabe? Tem até a venda, ó. Olha aí, gente. Propaganda grátis. Procure um corretor aí. Olha só. É um bairro aqui chamado Vera Tereza. Nossa, que imagem bonita, né, gente? Vou até tirar uma foto. O céu azul com essas casas, aquele verde, né? E aqui nós temos uma entrada, ó, que vai pros prédios, sabe? Ainda tá em construção o negócio aí. Caeiras, a gente tá uns 40 minutos, sabe? Do centro de São Paulo, mais ou menos, uma hora. Do centro da cidade de São Paulo. E a gente tá mostrando tudo aqui pra vocês. Olha só esses prédios, né? Bacana, né, gente? E deixa nos comentários aí se você conhece a cidade de Caeiras, não conhece. Escreve aí pra mim. Tô descendo aqui, vim conhecer esse bairro aqui de Caeiras hoje, né? Pra mostrar pra vocês, né? Porque eu gosto de dividir as coisas com vocês que me acompanham aqui. Não vou conhecer o lugar e guardar pra mim. A gente não pode conhecer e guardar. Tem que compartilhar com vocês, ó. Tá bom, pessoal? Aí de onde eu vim, gente? Eu vim dessa descida. Não vou andar o bairro todo, né? Que cansa. Tem bananeira aí. E é isso, pessoal. Ali tem a rodovia, ó. É a rodovia chamada Presidente Tancredo Neves, né? Tá vendo aqueles carros lá? E é isso, gente. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Me conta se você conhece a cidade de Caeiras, já passou por aqui ou não. E aí